É o Boteco da Saudade de Jorginho Gomes, solta o som do lance e bora! Na fonte dos teus olhos, quero me banhar O seu beijo molhado, vou matar minha sede Fala nos teus braços, faça-me sonhar Pega no teu colo, ou pode me inundar Me cubra de carinho pra acessar meu frio Fala em meus duvidos, me causa arrepios Arrisa meus cabelos, tira o meu medo Conta a sua vida sem guardar segredo Tudo entre a gente pode acontecer Um amor por toda a vida, um momento de prazer Um lugar, sempre e hora, a escolha é sua Te amo a luz do sol, a noite de lua Vem, te atraio com meus olhos, sou tua armadilha Você é minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo eu posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos, sou tua armadilha Você é minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo eu posso te apanhar Show! É o Boteco da Saudade de Jorginho Gomes, galera Compartilha a nossa live Show! Vamos compartilhando, vamos compartilhando Ao pôr do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Quando a luz estrelar Do céu despertarem vão dizer Que a lua Eu fiz pra você Então Eu serei amor O sereno E o lua será você A mente de paixão Que raia no meu coração E então Eu serei amor O sereno E o lua será você A mente de paixão Que raia no meu coração Show! Vai compartilhando, galera! É o Boteco da Saudade E mais sucesso, Simona! Vem, me mostra esse corpo Que eu tanto desejo amor Vem, me passa sentido Teu beijo molhar o sabor Diga Que eu sou o seu homem E que nada existe melhor Diga Que vai ficar comigo E que nunca vai Me deixar só Passar Essa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer Eu vou Me entregar corpo e alma Nos seus braços eu quero morrer Morrer Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me suporte De amor, 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 me abrace mais forte, amor, 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 me beijo, me suporte De amor, amor, sucesso! Faça essa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer E eu vou me entregar, corpo e alma, nesses braços eu quero moer, moer Amor, 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 me abrace mais forte, amor, 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 me beijo, me suporte De amor, 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 me abrace mais forte, amor, 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 me beijo, me suporte Te adorou Maravilha, meu povo Já começamos bacana, hein?